Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Mania, concurso 2272, hoje é 7 de fevereiro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Ainda não é cliente Pirâmide? Temos as melhores cotações, as melhores modalidades. Solicite o seu cadastro e ganhe 25% de bônus na primeira recarga. Vem pra cá, vem pra Pirâmide. 43-988090607. 43-988090607. Fale com o Jacó. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte pra você. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Se inscreva no canal.